Meu nome é Álvaro Furtado, sou médico infectologista, hoje a gente vai trazer um assunto que é urgente em saúde pública, redução dos coeficientes de sífilis na gestação. Não é difícil tratar a sífilis durante esse período, vamos prestar bastante atenção nos pontos, alguns aspectos desses protocolos que a gente tem com relação com o objetivo final de erradicar, diminuir muito a sífilis, a transmissão durante o período neonatal. Então, quando surgiu a penicilina, mais ou menos 80 anos atrás, a gente achou que a sífilis ia desaparecer, estávamos completamente enganados, a sífilis não acabou, pelo contrário, ela ressurgiu nos últimos 20 anos e com muita força, especialmente tanto no componente sexualmente adquirido, mas também no componente neonatal, e falar que a sífilis durante esse período gestacional é completamente evitável, com medidas simples, testes e tratamento disponível de uma forma geral, e se eu não faço esse diagnóstico, eu não trato a sífilis durante esse período, eu posso ter sequelas gravíssimas para o recém-nascido e óbito neonatal. Com relação aos marcadores epidemiológicos, desde 1986 a sífilis congênita é uma situação, uma doença de notificação compulsória, está aí as fotos para a gente lamentar, né, crianças nascendo com sífilis, com problemas graves, alteração em mucosa, alteração óssea, sem contar casos de Nath e mortalidade. Mas os indicadores são muito piores e é importante a gente prestar atenção e trazer uma reflexão para quem está lá na linha do cuidado, atendendo esses pacientes, fazendo pré-natal na atenção primária. Olha, a taxa de incidência de 9,9 casos para mil nascidos vivos, o anterior era 8,5, ou seja, a gente está aumentando, o coeficiente não é nada bom, 96% de anos de casos na primeira semana de vida já, um aumento de 2,7 vezes de aborto por sífilis nos últimos 10 anos e mães adolescentes se apresentando com mais de 20% dos casos totais aí de sífilis congênita em 2021. Então não é nada agradável a gente conviver com esses indicadores, a gente precisa fazer algo para reduzir esse coeficiente de transmissão materno-infantil. Está aí, ó, os dois componentes, um aumento exponencial, desde que a sífilis sexualmente adquirida também passou a ser uma situação de notificação compulsória, então a curva vem crescendo, então a gestante vai adquirir isso aí de forma, durante o pré-natal ou antes até, né, forma a relação sexual, principal forma de transmissão, e aí vai ser importante a gente testar essa paciente em vários momentos para poder pegar o diagnóstico, tratar ela e reduzir essa transmissão. Lembrando que quanto mais precoce o diagnóstico é melhor, porque tem aquela parte da embriogênese, então no primeiro trimestre o diagnóstico logo é fundamental, mas qualquer momento que o senhor fizer vai ter benefício de redução de transmissão de sífilis neonatal. Então essa meta é uma das metas mais importantes no mundo da OMS, é plano nacional e também aqui do estado de São Paulo, é uma doença 100% prevenível, como eu falei, menos de 20 semanas a manifestação aí por causa da embriogênese pode ser mais grave, então a precocidade de um diagnóstico é fundamental, tratamento rápido e não perder oportunidades de testar a gestante durante vários períodos para poder fazer esse diagnóstico e tratar rapidamente. Então ali na cascata do cuidado eu posso ter várias barreiras de prevenção e o objetivo é que a gente não consiga, que a gente consiga na verdade vencer essas barreiras. Então a mulher chega ali para fazer o pré-natal, os cuidados iniciais, lembrar de oferecer teste para HIV, para sífilis, sempre nesse primeiro momento a gente tem essas plataformas de testagem rápida no nosso país, então como eu falei, testes que ficam prontos no mesmo dia para eu não perder a oportunidade, às vezes essa gestante não tem uma regularidade no pré-natal, ela não volta nas consultas anteriores, então é importante você fazer essa testagem, reter, conversar com essa gestante, ter aconselhamento pré-teste, aconselhamento pós-teste e obviamente dentro de um cenário de positividade de algum desses testes, iniciar imediatamente tratamento através dessas plataformas que a gente tem disponíveis no SUS, de teste rápido, de fácil interpretação, de fácil execução, então não tem desculpa para a gente não pedir esse teste, olhar, pegar essa gestante e tratar no momento que ela chega ali e que eu testo na primeira chegada ali dentro do serviço de saúde. Então, para fazer um resumo do que a gente falou, pega a gestante ali, chegou, atenção, sinal de alerta, para, olha, além de não esqueça só de fazer avaliação ginecológica obstétrica, ali faço beta-gastragem para confirmar e ao mesmo tempo use as plataformas de testagem rápida para HIV, para sífilis, pega essa gestante no colo, carinho, acolhimento, profissionalismo, conversa da importância desses testes, se vier positivo também tem que aconselhar, falar sobre parceria, testagem, preservativo, vamos falar tudo isso durante a aula para ficar meio um guinha, para que essas condutas sejam automáticas no dia a dia, no atendimento dessas pacientes. Então, é compromisso com a vida, a meta é que a gente reduz a próximo de zero casos, é muito triste você chegar no hospital, na UTI neonatal e ver uma sífilis ali, no recém-nascido, sabendo que tudo isso poderia ter sido evitado com um simples teste rápido ou com uma dose de pesetacil. E sempre, sempre é momento de testar, e quando for fazer a testagem, acolha, não julgue comportamento sexual, não afaste essa gestante dentro do serviço de saúde. Então, pegar essa mulher de novo no colo com carinho e profissionalismo. Está aí o agente etiológico, o treponema pálido, uma espiroqueta, a porta de entrada através de abrasões, durante a atividade sexual, a subespécie pálido, o treponema pálido é a mais importante, e a resposta inflamatória ao treponema em várias fases da doença vai ditar a apresentação clínica. Então, o que você tem que saber do ponto de vista de apresentação? Sífilis primária, secundária, todos esses momentos podem ter transmissão transplacentária, então, em qualquer momento, fazer o diagnóstico pode ser fundamental para abarrar sífilis neonatal. Sífilis primária, às vezes vai ser bem difícil de você ver isso em uma gestante, porque a pasta é desapercebida, o crânico é em dolor, mas se você tiver ali uma lesão cerada, que não dói na região da vulva, vagina, ou mesmo no ânus, tem que pensar em sífilis primária. É importante se diferenciar, porque a dose de penicilina é diferente, mas, usualmente, pasta é desapercebida, não dá febre, pode dar uma linfadenopatia na região inguinal, então, é fundamental prestar atenção, examinar quando tiver um histórico de vida sexual. Transmissão vertical nessa fase, 100%. Então, se fizer o diagnóstico sífilis primária e tratar, você vai estar aí tendo uma etapa importantíssima na redução de transmissão materno-infantil. Na sífilis secundária, você pode pegar esse caso em gestante, então, eu posso ter aquele acometimento palmo-plantar, então, aquela clássico, lesão, a paciente vai examinar ali palmo e planta, pode ter um rastro cutâneo, pode ter febre, o secundarismo representa uma fase de disseminação hematogênica do treponema, a latente precoce até um ano, a latente tardia, muitas vezes, é só o diagnóstico sorológico, a gestante não tem nada de clínica, então, usualmente, a maior parte dos casos que a gente vai pegar vai ser a latente tardia. De novo, é importante saber isso para saber a dose de tratamento. Também transmissão vertical transplacentária no secundarismo. Aliás, em qualquer fase da sífilis primária, secundária, latente precoce, latente tardia, eu vou ter transmissão vertical, e não é coeficiente baixo, não, 100% na primária, 90% na secundária, 30% na latente tardia, então, em qualquer momento do diagnóstico, eu vou ter um papel se eu pegar e tratar de redução de transmissão. Agora, falando do diagnóstico, eu tenho duas ferramentas para diagnóstico, o FTABS, o teste treponêmico, então, presta atenção agora, é o primeiro a positivar, marca o contato e fica positivo para o resto da vida. E o VDRL, o teste não treponêmico, a atividade da doença, ele vai acabar mensurando, então, ele vai ser titulável, um para dois, um para quatro, um para oito, um para dezesseis, e ele vai ser a plataforma de diagnóstico para monitorar a resposta ao tratamento. Então, você vai tratar, e durante o segmento, colher no VDRL, você vai acompanhar a queda desse título. Exemplo, um para dezesseis, um para oito, ele vai caindo e tem uma queda padronizada. Só que, no Brasil, o que eu vou utilizar agora nesses fluxos atuais? Os treponêmicos, não treponêmicos, obviamente, mas os treponêmicos rápidos, o teste que fica pronto ali na hora. Então, eu vou usar ele para o diagnóstico, o teste rápido treponêmico, e vou acompanhar a resposta quando ela volta nas consultas subsequentes com o VDRL, então, a gente vai usar o teste rápido treponêmico. Então, o que é o teste rápido treponêmico? É a etapa inicial, confie nesse teste. Eu vou sempre fazer ele para o diagnóstico e complementar para o segmento, acompanhamento com o VDRL. Então, é importante a gente ter isso na cabeça, todos esses testes que a gente já comentou, da utilização deles de plataforma dentro do diagnóstico, então, usar o teste treponêmico. E, como eu falei, ele é muito confiável. No Brasil, ele é utilizado, sensibilidade 95%, especificidade também muito alta para o diagnóstico. Então, não é para você ter dúvida se vier teste rápido treponêmico no protocolo de sífilis, é para acreditar, tem que tratar essa gestante durante esse período com essa plataforma de diagnóstico. Então, tudo no mesmo momento, testo, aparece o resultado positivo do teste treponêmico, e aí eu já vou começar o tratamento para essa gestante. Então, em que situação eu faço o teste rápido treponêmico? Praticamente para todo mundo nos dias atuais, gestante, que não tem teste prévio, qualquer sinal de IST, se ela procura você na gestação, com cranco, ou mesmo com suspeita de secundarismo, ela tem um parceiro que tem teste rápido treponêmico, sempre fazer UVD, e ter o aconselhamento pré e pós teste. Então, olha só, esse é o grande representante do nosso protocolo, que vai ajudar muito, teste rápido treponêmico, é para confiar, é para realizar esse teste no dia a dia. Com relação às plataformas que a gente tem para tratamento de sífilis, o que a gente tem disponível é uma medicação que há muito tempo a gente usa e não vai mudar muito, na verdade. Então, o mais precoce possível, na dúvida, você tem dúvida na interpretação, trata, depois se aprofunda a investigação. A droga de escolha é a penicilina benzatina presente em quase todos os postos de saúde do Brasil, a aplicação é fácil, segura. Quando o paciente falar sobre reação alérgica, tenta entender como é que foi, porque geralmente não é a alergia que o paciente compra. Então, é tentar usar sempre penicilina benzatina. E não esquecer nunca de tratar as parcerias sexuais nos últimos 90 dias, tratamento presumido, convoca atrás, testa, se não der para testar, trata do mesmo jeito, senão ela vai se reexpor novamente. Se você não tratar a parceria, você trata a gestante, ela volta, tem atividade sexual, ela vai pegar de novo sífilis. E orientar sempre, sempre o uso de preservativo, senão tem reinfecção. Sífilis é assim, eu trato, cai o título, mas se tiver um contato novo sexual, pode pegar de novo. Então, até na gestação, ela pode pegar de novo sífilis, então vale a pena testar se ela tiver uma nova, tratei. Ah, no terceiro trimestre teve uma nova exposição, testa de novo, se vier positivo, também trata de novo. E olha que indicador muito ruim. Em 2021, o esquema terapêutico prescrito inadequado ou não realizado em 81% das mães com sífilis congênitas e se perdeu uma grande oportunidade de evitar a transmissão vertical. Com relação à penicilina, às doses de tratamento que eu falei, raro às vezes a gente vai pegar a primária, secundária, latente e precoce, mas se pegar a dose é 4,8 milhões de unidades. 1.200, 2.200, aí posso fazer 1.200 em cada análoga na primeira semana, depois na segunda semana, 1.200, 1.200. Tá? A importância de você explicar isso para a gestante, ela não volta. A dose são duas semanas, tá? Se perder dose, repete tudo de novo, começa do zero, se você tiver dúvida, por isso tem que estar tudo muito bem documentado na carteirinha, tá? Então, sempre, de novo, fala para usar camisinha, porque senão pega de novo durante o período pré-natal e vai ter uma nova exposição para o recém-nascido. E, de novo, anotar tudo na carteirinha, no prontuário, a dose, a semana, porque se alguém ver isso aí na sala de parto ou estiver inadequado, ele vai interpretar como não se tivesse sido tratado adequadamente, tá? E no caso de alergia, de novo, a melhor escolha é a penicilina tentar dessensibilizar e entender como é que foi esse processo alérgico. Então, o que é um tratamento adequado? É completo na dose certa, documentado, adequado na dose ao estado, ao estágio primário, secundário, latente, precoce ou tardia, documentado ali dentro do carteirinha, também tratar a parceria sexual com o comitante e durante o acompanhamento a gestante tem que ter tido queda de títulos do VDR. Lembra que eu falei que o VDRL é um marcador de resposta? Então, fiz o diagnóstico, vou monitorar com o VDRL e tem que cair naquela titulação até chegar em uma titulação adequada. Vou fazer todo mês o VDRL, não esperando que ele caia tudo no primeiro e no segundo mês. Depois de três, seis meses tem que ter pelo menos queda de dois títulos. Então, é importante acompanhar a resposta do tratamento. Então, olha lá o nosso fluxograma para a gente não errar e não perder a oportunidade. Chegou a gestante, beta-HCG, faz teste rápido treponêmico na hora. Ele veio positivo, reagente? Vamos ter que tratar. Ele veio não reagente? Aí eu vou ter que perguntar histórico de vida sexual e depois repetir esse teste. A gente vai falar exatamente um fluxograma quando vem negativo. O que eu faço? Abandonei o segmento? Não. A gestante pode ter atividade sexual. Então, vamos lá. Primeiro, veio positivo ali. Tratar a gestante de acordo com a fase que ela se encontra, primária, secundária. Vai reter essa gestante no cuidado, anota tudo na carteirinha, fala de preservativo. Aí ela vai vir todo mês, presta atenção, todo mês para fazer VDRL mensal e você ver acompanhar a queda de títulos. Isso se ele vier um teste positivo treponêmico, tá? Teste rápido treponêmico negativo acabou? Não, não vamos errar nessa parte. Você vai conversar, agora você vai ter que ter aquela habilidade de falar sobre vida sexual. E pergunta mesmo, usou camisinha, não está usando, você está transando fora, porque às vezes acontece isso. Se ela falar, eu estou ativo, 30 dias, repete o treponêmico de novo. Se ela falar, não, não tive atividade desprotegida. Você vai parar por aí? Não, na 28ª semana tem que repetir o VDRL novamente para você fechar aí a investigação. Então, mesmo o primeiro negativo, você tem a obrigação de perguntar sobre histórico de vida sexual para repetir em 30 dias ou se enviar nada de atividade sexual, 28 semanas de gestação, repetir esse teste para fechar o ciclo bonitinho. Também é importante notificar, obrigatória, a situação de notificação compulsória em gestante, importante para a construção de dados do Ministério da Saúde, dados regionais, políticas públicas, tem o SINAM, a ficha está disponível online, então, crucial também pensar em notificar as autoridades sanitárias. Resumindo, para a gente finalizar, está aumentando muito e a gente pode evitar e pode muito evitar. Testar, testar, testar e tem teste rápido disponível, não tem dificuldade em interpretar isso, positivo eu vou tratar. Sempre perguntar a história com disposição para ver se você tem que repetir esse teste treponêmico durante o pré-natal, e repete mesmo em 28 semanas se mesmo se ela não tiver nenhuma atividade. Antes de 20 semanas esse risco maior de gravidade por causa da embriogênese, então é importante o diagnóstico precoce. Nunca esqueça de tratar os parceiros, senão ele vai refectar a gestante. A droga de escolha sempre será, a gente não tem nenhuma outra droga melhor do que a penicilina benzatina, faça a dose adequada, documenta tudo no prontuário, coloca na carteirinha do pré-natal, acompanha com essa gestante ela segurando na mão dela, fazendo o VDRL mensal, explicar a importância para essa gestante de tratar adequadamente, coloca essa questão dos problemas dos recém-nascidos e saiba que a queda esperada é dois títulos em seis meses no acompanhamento mensal, então depois desse período eu tenho que ter aquela queda de titulação do VDRL, então é crucial a gente ter esses protocolos, prestar atenção e na prática realizar todas essas condutas, muito obrigado.